Salve rapaziada do meu canal, Fimeço Total Então mano, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o like, Fimeza Família Rapaziada, vamos arranjar o vídeo aqui mano, na onde o mestre Mano Brau, ele fala do dia mano Em que o ônibus do Racionais foi baleado hein O Brau já falou sobre isso no Red Bull Start né mano, parece E você é louco, várias vivências que os caras passaram hein tio Hoje essa nova geração aí não sabe nem o que é isso né mano, entendeu Mas não vamos desmerecer a nova geração também, tá ligado Que é a evolução, os caras evoluem né mano Mas é essa aí rapaziada, vamos arranjar esse vídeo aí E se você quiser assistir essa entrevista completa Só a ideia de mil grau aí mano, no canal dos meus parceiros As Ideias Podcast Tá na descrição do vídeo, Fimeza Pega a visão rapaziada, pega a receita dos anos 90 hein mano O bagulho era louco Eu não vejo o cabelo, saudade dele O cara sensacional Mas devido a coisa da vida em algum momento ele saiu, se viu o caminho dele Mas uma fase assim de do Racionais Sei lá que não dá pra ninguém viver aquilo lá, eu não aconselho não Não dá pra desejar que a molecada viva aquilo, não dá, era perigoso Era perigoso Os caras deu tiro no nosso ônibus, na Restinga Pô, esse dia foi foda, se não contou Na Restinga, Porto Alegre Porto Alegre Pô, podia ter morrido gente, foi feio Nesse dia podia ter morrido bastante gente Ter morrido bastante gente, porque o Racionais deu carona com umas 20 pessoas Caraca Pra você ver rapaziada Pra você ver, o Racionais já passou hein tio Pra você ver Naquela época o rap era, você era cobrado na rua se você falasse alguma coisa Ou algo do tipo né mano A cobrança foi, era foda mano Era na pele É, isso é da hora velho, vocês fizeram, isso é da hora Já teve uma treta na entrada da cesta Teve uma treta, o segurança tava quebrando um Moleque, o moleque era da cu Lá em Porto Alegre Os caras dando aqueles morrão na cara, o Kreiber que entrou na frente Ah, que isso aí E o Arthur Porque o Arthur da Gaita Que era o Que fazia, tinha um número de Racionais Que era o Agaita Mano, o segurança, eu acredito que tem vários seguranças que trabalha e é homem né mano Respeito ao outro homem Mas tem muita segurança que já, já é programado pra isso Né Já passei por várias fitas já No Pernambuco principalmente Eu via vários moleques entrando Passava direto Senhora, senhor Tem muitos caras que tá ligado né Tem, tem nada a ver de idade assim não Né mano E Passa aí Quando era eu Para ele Toda vez mano, toda vez Tá ligado? Ele tomou uma coronhada Aí o KLJ que viu E nós tava chegando Ele tomou uma coronhada Nossa, onde voou Aí nós ficamos loucos Aquela loucura, aquele frenesi Nossa A gente tava armado Armas chamam essas coisas Acabar radiando Acabar radiando né Radiar, mas radiando Eu falo pros caras Deixa eu só reposicionar Esse, esse, esse Porque eu fico procurando a melhor posição Vai pra ficar Uma rapaziada Fica Fica Ficou falando Nessa época andar armado Era preciso hein mano Era preciso Você vai ver as histórias do Brawl aí Você vai ver Aquela época o rap seria cobrado Você é louco tio Você vivia o rap na rua Entendeu? Não é assim Eu tô fazendo vídeo agora Mas A rua Na rua hein Hoje tá suave Por quê? Teve pessoas que Asfaltou esse caminho Racionais Vários grupos né mano Vários grupos aí Um monte Asfaltaram o caminho Pós hoje nós Passar Mas no começo O que não tinha asfalto Era barro E aí? Muitos não passarem por aquilo né Muitos falam Ah Arma Ah Sou Eu sou Como é Gangster Né? Nessa época aí tio Nem aguentava É aí Caramba A bagulha causa revolta né mano Foi o moleque Arma Arma O Klebe entrou O Klebe O Klebe foi zica né mano É um tipo de coisa que Ele é porque o Didi vai na frente O Didi vai na frente Ele ia na frente E eu lembro que essa festa Estava desandada né Estava tendo muita briga e tal E o segurança não estava amaciando Ela estava quebrando Nossa E nós chegamos já estava tendo um Um ato de injustiça na entrada do Ele estava batendo no cara atrás do ginásio Que era para onde nós ia entrar Nessa que a gente Que os caras veio Que teve esse barato da Da coronhada Ficou aquele rastro de sangue Você é louco Caralho Caralho Foi feio Aí nós foi pegar nossas armas Ah você é louco Mas foi a vida Então quer dizer É De fogo garantido Você vê um dos nossos assim Machucado por um Segurança Você é louco Você é louco Você já vê que é estrutural Né mano Estrutural ali Você vai deixar impune Não você é louco Vamos resolver Essa fita minha Teria a mesma erração Aquele momento É muito perigoso Isso que eu estou falando Mas ele foi Força contra força Ali foi a arma Respeitando a arma Falou para os caras Eles viram Tinha várias armas no ônibus Todas com porte e registro E aí eles abandonaram o baile O baile ficou sem segurança nenhuma Eles foram todos embora E porra A porrada comia de 5 em 5 Você é louco Nossa mano A bruxa estava solta Pouca luz Isso em Porto Alegre E aí acabou Vamos acabar Vamos acabar Vamos acabar Horrível Vambora 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 Aí o pessoal pediu Carona no busão Dá carona para mim Até o centro e tal No caminho Meteram o baile no ônibus Busão lotado Cheira pra caralho É Cheira o baile O rapaz Pegou tudo na lata Aí as empresas de ônibus Falou Mano Não dá para lugar no ônibus Para esses caras Já é o quarto incidente Seis meses Isso era a época do homem na estrada Nossa essa época aí Esse é o sucesso chegando O cheiro do sucesso é isso aí E arma né Que era preciso na época Filmeza Era preciso mano Tá vendo Que o Racionais Hoje está Desse jeito Está Firmão Passaram por várias fitas Os caras merecem ter Corrente Ter carrão Ter o que for São sobreviventes Porque antes De você ter nascido Ele já estava lá Filmeza Eles já estavam lá Asfaltando Hoje está tudo asfaltado né Por isso que é fácil Você chegar na internet Ah Eu sou gang Ah Eu sou né Eu tenho isso Ah eu tenho aquilo Ah eu tenho arma Tem arma o que tio Você tem o que mano Tá chapando mano Vai viver naquela época Anos 90 Que o bagulho era Tete a tete No olho Olho a olho Vai viver naquela época Você nem aguentava Você corria Mas é isso aí rapaziada Inscreva no canal Ative as notificações E deixa o like Filmeza família Muito obrigado a todos Que estão acompanhando meus vídeos Muito obrigado mano Só tenho a agradecer vocês E vamos que vamos Progresso para os nossos E saúde Forte abraço Tchau Tchau Tchau